A louva a Deus por essa oportunidade, a missionária Denise me deu a oportunidade de fazer agradecimentos Eu disse, meu Deus, que bênção E ela disse, fala sobre a Sala das Mulheres Eu gostaria de agradecer a Deus pela Sala das Mulheres, pela Escola Bíblica Dominical Gostaria de louvar o Senhor pela vida de cada irmã Agradecer a Deus pela confiança, agradecer a Deus pela honra Que muitas são muito carinhosas, me tratam como honra verdadeiramente Quero louvar a Deus pela vida de vocês, que todo domingo me abençoe Talvez mais do que eu abençoe vocês Que o Senhor possa abençoar a vida de vocês grandemente E que vocês que vêm na Escola Bíblica e as que ainda não vêm, sejam inspiradas A buscar a Palavra do Senhor A nossa segurança é a Palavra do Senhor Que é a luz do nosso caminho É a Palavra do Senhor Que nos faz ter existência Não apenas existir nesse mundo Mas ter a existência que Cristo quer para as nossas vidas Eu espero que em 2015 possamos nos fortalecer como mulheres Na Escola Dominical, mas em toda a igreja O nosso pastor tem a visão de famílias fortes, famílias fortificadas Para que a igreja seja abençoada e cumpra o bom propósito de Deus na nossa vida Então Deus que abençoe vocês, mulheres Obrigado pelo amor Obrigado pelo carinho Obrigado por estarem juntamente comigo Deus que abençoe vocês Agora eu não poderia passar por aqui Sem dizer obrigado para vocês que trabalham comigo no Sanchado Obrigado pelo ministério infantil Vocês são uma bênção do Senhor Eu me alegro no Senhor quando eu penso na vida de vocês Obrigado por vocês que trabalham com os adolescentes Eu louvo a Deus pela sua vida Vocês pensam Eu louvo a Deus por cada um que trabalha aqui na Escola Bíblica Dominical Louvo a Deus pela vida do superintendente, pastor Paulinho A vida do pastor Ivo Deus seja louvado pela vida de vocês, no nome de Jesus Eu assisti a um filme chamado, não é muito filosófico, nem muito pensante Percy Jackson Eu já comentei isso com as irmãs do DVD E nesse filme existia um momento Onde o Percy Jackson vai para uma casa E lá ele recebe a flor de lótus Ele fica uma semana dentro dessa casa E para ele é como se fosse 15 minutos Mas durante uma semana ele permanece ali dentro daquela casa de lótus Ludibriado Enganado com as coisas naquele lugar E o tempo passa E para ele 15 minutos Eu quero terminar minha palavra dizendo para você Não coma a flor de lótus desse mundo Em nome de Jesus Não se preocupa com as coisas desse mundo Se preocupa com as coisas do Senhor Em 2015, a partir de hoje Não receba a flor de lótus desse mundo Não se preocupe com a sua vida Com os seus problemas Com as suas dificuldades Com a situação que te seca Se preocupa com aquilo que o Senhor tem para você Aquilo que o Senhor tem para mim Se rouba com o Senhor Amém Deus te abençoe Eu agradeço a oportunidade E o Senhor te abençoe